Um som de sabonete Com esse amor, é sábio a dor, guardadas com vida Por a experiência, sabe a diferença, eu moro em paz O que é verdadeiro, caso o passageiro, ou por ilusão És jovem bastante, mas tão como antes, mas é tão bonita Quando há uma olhada, que sabe o que é, e no amor a perdida Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Mulher decorada, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Mulher decorada, eu só quero ser o seu namorado Não importa a idade, a felicidade, chegam de acabar Se ela vive feliz, ou espera de novo, encontrar outro alguém Se ela se destrar, uma lágrima cai, ou lembrar o passado Se eu olhar distante, vai por um instante, ao tempo dourado Me toca a maquiagem, cheia de coragem Essa mulher bonita, que já na manina, mas a todos fascina E a minha mãe conquista Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Mulher decorada, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Mulher decorada, eu só quero ser o seu namorado Mulher decorada, eu só quero ser o meu namorado Sonrisa bonito, olhar da criança, um pouco da vida Conhece o amor Que sabe a dor Guardada escondida Por esperança Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Faz um passageiro Ou pelo céu É jovem bastante Não é tão como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe a dor E o amor é eternidade Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de 40